Fala, rapaziada, beleza? Começando mais de um vídeo aí. É isso aí, galera. Eu fiz uma camiseta renal assim, eu personalizei na camiseta renal. Comenta aí se ficou renal. Eu acho que ficou renal, mano. Eu acho que ficou renal, mano. Eu acho que ficou renal, velho. Ficou renal. Tá tendo só o que acertar. Eu acho que só que acertou, na verdade. Mas acertou renal. Já deu uma acertada. Mano, eu acho que ficou renal, velho. Você... Se você quiser, depois eu posso ensinar a vocês como que faz isso. É bem simples, é bem tranquilo. Personalizar uma camiseta aí. Fica muito renal. Fica bem bonito. Dependendo de como você vai fazer a cor que você vai escolher também. No caso aqui eu escolhi azul. Escolhi vermelho. Ficou renal. Só ficou feio aqui atrás, mano. Aqui atrás tem esse... Negócio vermelho aqui, ó. Ficou renal porque... Eu fintei aqui, tá vendo? Eu fintei aqui. Só que sem ser e, sem ver. Eu percebi depois que mais foi aqui também, ó. E foi meio ruim assim. Mas foi legal. Gostei dessa excelência. Regratinha com... Já foi usado esse calor. Maravilhoso. Tocamos demais. Então... Ficou renal que eu personalizei. Daquele jeito. Ficou renal, família. Comenta aí. Ficou renal ou não. Tô aqui.